Ó, 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 ó Novinha, safadinha Você traz movimenta, você traz movimenta Quando me visitar, tu vai gomar quando me sentir Ou eu sempre te instigar, esse é o master que termina aqui Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Novinha, safadinha Faz movimenta Novinha, safadinha Faz movimenta Faz movimenta Faz movimenta Novinha, safadinha Faz movimenta Faz movimenta Faz movimenta Novinha, safadinha Faz movimenta Faz movimenta Faz movimenta Faz movimenta Faz movimenta Quando me visitar, tu vai gomar quando me sentir Ou eu sempre te instigar, esse é o master que termina aqui Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Novinha, safadinha Faz movimenta Novinha, safadinha Faz movimenta Faz movimenta Faz movimenta